O que é isso? E a velha partiu para o descanso do sétimo dia e deixou aos cinco arcanjos a tarefa de comandar os celestes. Mas, inflados de sininho e luxúria, os primogênitos invejaram a raça mortal. Miguel, o príncipe dos anjos, decidiu que os homens não eram herdeiros dignos de Deus e resolveu tomar a terra de assalto. O paraíso se dividiu. Isolado no sexto céu, a ordem dos monarquins traçou suas previsões. Aquela não seria mais uma guerra. Havia começado. Era o princípio do fim. O primeiro momento. E a velha entrega o poder ao arcanjo Miguel. Ele que irá se responsabilizar a toda a criação, trazendo para esse segmento São João, a nossa quadra junina. Nossa entrada, entrada oficial de Príncipe Valique. E aí está, senhoras e senhores, público brasileiro, jurados, o segundo momento, a caracterização. Eu quero me apresentar a você que está julgando o item marcador. Agora, nesse segundo momento, a minha obra. Me chamo Eduardo Espor. Eu publiquei através dos meus avós. Que acustavam, sempre acostumavam a me contar histórias. E eu, através de minha sabedoria, de meu consenso, me trazendo a primórdia que hoje faz da maior polêmica em todo o planeta. A diversidade de opiniões. A diversidade e os graus de entendimento e conhecimento. Está aqui a minha quadrilha. Segundo momento, o marcado vai Eduardo Espor. Chegando, depois da batalha no céu, chegamos a mais um momento importante. Chegando à terra, ali está, Sabira, Ablon. Depois que Miguel, ele, ele fez uma revolução celestial de Abé. E Abé entregou o poder. E eles invejaram, invejaram a criação da raça humana. A imagem e semelhança de Deus. E Abé entregou o poder a Miguel. E o Miguel não se contendia com isso. E o que diz que houve? Esse murmurração. Essa guerra. Essa briga com o poder e com o espaço. Chegando à minha quadrilha. Vamos contar a história. Agora eu quero ver. Cumprimentando ao público girado. E lá pra cá, pra cá. Bonito, bonito, bonito. Eita, que você que falem aqui. Eu quero falar. A sonoplastia do evento. Hoje está 100%. Muito obrigado. O terceiro momento. Eu quero chamar. E apresentar aos senhores. Estou aqui. Sabe quem sou? Samira. A feitice verde. E quero poder apresentar aos senhores. Ablon. O anjo renegado. Ablon e Samira. Os protagonistas dessa linda história. Ablon. Ele protege. Ele quer dar segurança. A Samira. Samira. Através do seu amor incondicional. Ela não sabe ainda. Qual é o último. O último. O último momento. Que Abé se levantará. E ela vai entender. E todos. Irão conhecer. A poça. Essa mágica que Deus deixou. E Abé para todos. O amor incondicional. E Samira com as suas habilidades de feiticeira. A feiticeira de Edom. Ela começa. A fazer. Mais uma execução de sua obra. Ela começa. A largar os seus feiticeiros. E deixando uma segurança. Nas mãos de Ablon. Ao qual momento que ela veio. E fez o cortejo Ablon. Esse momento. Que ela deixou feitice. E ela mesmo. Não estava ainda sabendo. Qual o propósito. Do grande Abé. Da minha chegada. Brilhando. Dependendo. O que se turmiz. O estilo é o único. Jovem. Consílio. A sentireza. Aí. Dança para mim. Valéria abraçado. Missi Caipira. De Príncipe Malenque. Anote Maria José. Obrigado. Por mais. Esse convite. Ela está aqui. Está bonito. O público brasileiro. Vamos envolver. Chegando. A batalha do Apocalipse. Para o São João. É o tio frito pronúncio. Eduardo Espon. Contando a história. A batalha do Apocalipse. Da guerra dos anjos. Ao que é o escuro do mundo. Dança. Você que está julgando. Está aí. A apresentação da nossa estrela maior. Missi Caipira. É a Valéria abraçada. Abraçado. Samira. A feiticeira de amor. Meu pai olha pro fofão. Receba o meu carinho. Alô. Caralho. Bonito, bonita. É o pra lá e o nosso pra cá. Não deixa o que é que é que é. Olha aí. O imbalo. O imbalo, o imbalo, o imbalo. O imbalo assim. Vamos contar a história. Príncipe valente. O quê? O novo assusta. Então vamos de bora. Ri, 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 ri. Único repertório que hoje está estourado. Está aí. Príncipe valente. Chegando, chegando minha família. Tchê, 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 tchê. E a minha estrela fazendo o seu cortejo. Brincando em São João. Quem disse que sabia? Ela não poderia sair dos céus. E vim para São João. Está aqui. A batalha do Apocalipse. Eita, que está bonito. Um bom passo. Segura a gica. Marcando as vias. Alô, com a minha dica. Olha ela. Segura. Quero ver a minha diretoria agora. Ri, 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 ri. Alô, babá. Meu babá. Alô, vete. Opa. Segura assim. Com o coração. Representando aí o amor. O amor condicional de Samira. Sabimento. A população. Eita, que agora está bom demais. É o momento. De felicidade. Dançando, dançando, principalmente. Quero ver agora. Segura, 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 segura. O amor condicional. O público jurado. Eita, que agora está bom demais. Vocês. Não te falei que valia a pena. Equivalente. Eita, que agora está bom. Daí. O que foi vontade. Finalíssima. Só falta agora. Vim morar. Mas sim. Nenhum momento. Vim morar. Eita, que agora está bom. Eita, que agora está bom. Fazendo panografia Vocês Eu quero Meu bem Eu quero Pedei a sua mão Fiquei o seu coração Comprei Se mora Até agora Todo mundo Eu quero Você não me fez Você brinquei com o seu João Você não me fez Que bem Se me fez Assim, assim Agora todo mundo Você não me fez Meu bem, não sou fértil Pra aguentar teu calor Também não sou arma Pra apagar esse fogo Que você me deixou É um momento de felicidade Trazendo A batalha do apocalipse Para a contra-jorina Da queda dos anjos Ao que Cusco no mundo Bonita, bonita O quê? O túnel Passe tradicional Preparando 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 para O primeiro momento As coreografias Irem nos defender Com intercânticas E aí O envolvimento É por conta dela Sabina Fazendo A execução As asas As duas asas dos anjos Os angelicais Ela acusando A sua repórtas Tá aí A batalha do apocalipse Da queda dos anjos Ao que Pusco Alô minha Pumatiluíza Segura, segura, segura Bonito, bonito, bonito Quero ver A música Que todo mundo tem É o estouro Da panosulina Tá aí Pense numa música Pai d'égua Quer ver a coreografia Revolução Revolução Vem quando eu tô Eu senti Fazer o coração Eu tenho de procurar Até no cão Atravessar Amor de adorão Eu tenho a nossa Paz Sem você ao meu lado É tudo escuro Então Só sim Eita Que eu quero ver agora sim É 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 Vamos desfazer! Desfazer pro Lírio! Alô Lírio! Aí conhece! Segura! 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 Vem! 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 Coreografia! Sim! Sim! Alô! Com o Farião Cardilho! É nossa voz! É o Príncipe Badinho aqui! Oba! Eu amo isso! Trazendo a batalha do Apocalipse daqueles desejos ao crepúsculo do mundo! Apenas a pão a atravessar a mão que havia um desde que eu não sou da minha solução Sempre sou ao meu lado da minha solução A noite que eu não sei é o Pai do Capão 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 A estrela do amanhã A estrela do amanhã Lúcifer depois da batalha do céu ele foi enviado ele foi enviado para a terra e ele começou a fazer as suas estratégias o Pai do Capão está aí querendo o poder o posicionamento do Arcanjo Miguel e ele com toda a sua sabedoria a sua inteligência representando a luz depois ele começa a fazer a sua manipulação depois da batalha do céu ele quer o trono de Miguel porque ele sabendo que pegando o trono de Miguel ele ia mandar os quatro Arcanjos Miguel, Rafael, Gabriel e Isiel e ele com esses quatro poderes ele ia se preparar para contratar uma nova batalha e fazer uma contratação da batalha com Yavé que está prestes a se levantar com o seu imerso sangue está aí dança você que resume no dança criativa criativa e diferente é príncipe valente o segundo momento príncipe valente o segundo momento em quatro cores de presenciar a revolução de música ele resolveu fazer a multiplicação e dentro dessa multiplicação ele precisava ele precisava ele precisava ele precisava formar mais aquelas onde as pessoas que estavam ali naquela guerra espiritual e através de sua inteligência o atleta o atleta conseguiu a multiplicação dos atletais aonde na terra já existia os lukis os lukis que eram os primeiros príncipe valente na anarquia de lucido roxista e a partir desse momento senhoras e senhores começam a agir mais uma batalha onde Ablon e Apolion Apolion é moço Apolion é o duque é o duque de lucifer ta ai olha Ablon está extremamente ferido foi moço através do testício que se a vida colocou ele recebeu essa dádiva de Yahvé que se faz presente e começa a contracenar uma história dentro do livro de Eduardo Espon e ai está e lucifer não existe lucifer e suas magnações está aqui o anjo relegado o Apol ele que não optou nem pelo lado da luz nem pelo lado da treva ele precisava de se encontrar se achar é a batalha a batalha do Apocalipse eu quero nesse momento dizer aos senhores depois de toda essa revolução que houve no céu trouxemos o Apocalipse em São João acontecendo mais uma batalha na terra briga pro poder pra poder e até reorganizar a sua casa chegando Príncipe Valente que tá bonito segurando 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 Vem dançar, quero ver agora comigo, vem, preparando ao espaço de batida agora, cumprimentando o público gerado, tá aí, Segura-se, ô 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 A batalha do Apocalipse, da queda dos anjos ao percústulo do mundo. A batalha do Apocalipse, da queda dos anjos ao percústulo do mundo. A batalha do Apocalipse, da queda dos anjos ao percústulo do mundo. A batalha do Apocalipse, da queda dos anjos ao percústulo do mundo. A batalha do Apocalipse, da queda dos anjos ao percústulo do mundo. A batalha do Apocalipse, da queda dos anjos ao percústulo do mundo. A batalha do Apocalipse, da queda dos anjos ao percústulo do mundo. A batalha do Apocalipse, da queda dos anjos ao percústulo do mundo. A batalha do Apocalipse, da queda dos anjos ao percústulo do mundo. A batalha do Apocalipse, da queda dos anjos ao percústulo do mundo. A batalha do Apocalipse, da queda dos anjos ao percústulo do mundo.